Bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Tô em Arapongas gente, palco do momento aqui é Arapongas, Paraná, tô indo pra minha primeira entrega, minha primeira entrega aqui na Vivano Estofados, gente muita chuva, neblina e chuva gente. Isso porque já é oito e meia da manhã, tem muita neblina e muita chuva e eu tô indo aqui né, pra fazer a descarga. Eu espero que seja um lugar bom de manobrar lá, porque manobrar com chuva não é fácil. E eu tô indo lá, eu cheguei aqui ontem à noite, muita chuvarada também, só chove gente, na verdade tá chovendo semana toda. Semana passada que eu tava em casa e essa semana que já tá se iniciando aí, final de semana, choveu muito, tá chovendo bastante. E eu tô indo lá fazer a minha entrega, né, e depois dessa ali eu tenho mais uma, mais uma entrega. Estou escutando o GPS aqui, 250 metros, deve ser aqui ó. Pessoal, vamos virar aqui né, com esta chuvarada. Agora tem um poste ali, vamos virar aqui agora. Meu Deus do céu, não sei se esse trem tá parado, não está. Vamos virar aqui também. Meu Deus, será? Tão fácil assim, hein? Ah, o trem tá parado gente. O trem tá paradão aí ó. Olha o vento. Vento com chuva. Como que chega no cliente desse jeito? Meu Deus. Seu destino está à esquerda. É aqui pessoal. É aqui o meu cliente. Não, aqui é a recapagem de pneus. Ai do céu, não é aqui, será? Aqui ó. Aqui. Voando os estofados, será? Gente, se eu tiver que manobrar aqui, Qual é essa carrarada? Carga e descarga. Eu acho que é aqui. Pessoal, eu acho que é aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se for aqui. Se for aqui. Temos que tirar aquele carro ali. Por quê? Eu acho que é aqui. Bom, o Vivano tá aqui. Gente, se for aqui, tá sendo muito fácil de encontrar. Agora, eu vou até ali me informar pra ver se realmente é, né? Ai, hoje é o dia. Meu Deus, não é aqui, gente. É lá do outro lado. Agora, eu vou ter que dar o jeito de virar ali, ó. Vou dar o jeito de virar ali pra poder... Minha, eu tô bloqueada. Se eu conseguir virar aqui... Ai, eu tô bem pesada aqui, não sei não. Eu vou ter que voltar de ré mesmo. Não tem o que fazer. O caminhão tá muito pesado. Vai molhar tudo por dentro, mas é o que eu posso fazer agora no momento. Voltando de ré aí, pessoal. Não tem ali, ó. Não tem como virar, porque o caminhão tá muito pesado. Se eu for... Inventar de torcer ali, eu vou acabar com os pneus tudo. E não é a minha intenção fazer isso. Ai, tô voltando aqui de ré na rua. Meu Deus do céu. Galho de árvores. Manobrando. Ao contrário. É... Voltado em ré. A chuva era dessa. Não tem como virar. Já tô toda molhada, meus queridos e minhas queridas. Agora, pediram pra me dar uma esperadinha aqui. E eu vou esperar, porque eu não sei o que eles querem, né? Ah, gente, aqui eu acho que esse lado aqui é só pra carregar a mercadoria. E o lado de lá... Tem que ligar aqui, ó. Rafael, eu sou a Jaqueline. Deixa eu só... Eita, que é... É vocês que... Eles vieram pra cá com chuva. Eles pegam carga. Meu Deus do céu. Não, tem uma cargazinha... Pesada. Pesada. E assim, ó. Eles não passavam a informação correta pra mim. Eu não sabia mais nada, sabe? Essa aqui é a nossa nota? Não, a tua nota tá aqui. Eu tinha ido ali na chuvarada. Desculpa, tá amassada aqui. Eu botei ele pra não molhar. Como é que é teu nome mesmo? É o Rafael. Pessoal, eu tô aqui com o Rafael, ó. Ele é da... Vivano aqui. É ele que vai me ajudar aqui. Que a gente tem que ir lá pesar a carga. Aqui é quantos fardos? 40 pra vocês aqui? 40. Vira aqui? É, pode virar. Meu Deus. Espero que não encalhe por aqui, né? Para que lado é aqui? Você vai pegar a direita agora. A direita? Bom dia, quem? O Guilherme, a alfaada de gordo que eu falo. É, tá pesando aí? Agora, o tempo? Tá? É o mesmo valor, né? 10 reais. Meu Deus. Alagou tudo aqui, guri. Alagou tudo a rua. Os carros são corajosos, hein? Meu Deus. Quem que vir aqui? Eu sou o patrão. É o teu patrão? Dá uma olhadinha aí pra mim na carreta aí. Aqui mesmo. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar que não vai pegar a calça agora. Obrigado, obrigado. Tem que ir. Pode ir. Desmagar. Subiu por cima, né? A gente tem, cara. Desmagar. Seu Zequinha, pega nóis. O colega de vocês que era aí também, muito passado, lá de você, lugarzão lá, pegou também. Não, o seu Zequinha pega nóis. Seu Zequinha é o que cuida dos pneus, sabe? Aí ele briga com a gente. Briga não, chama atenção, né? É o dilúvio. Gente do céu, vamos lavar o caminhão aí um pouquinho. Aproveitar, lavar os pneuzinhos pra cá, né? Aí tu disse que pra entrar no galpão de vocês lá, é... Tem que entrar de ré? É o único jeito mais fácil. Como que tá? Tá aqui na frente ou tá lá no fundo? E aí que entra a pergunta. Eu não sei te dizer. Você não pegou nada. É a primeira? É, a segunda é nesse endereço aqui. Vê se tu já conhece pra me informar. É sempre reto, né? É, sempre reto. Puxa, pode ir. Vou andar um pouquinho mais. É longe daqui ou não? Vai andar uns 50, 50, 50. É, eu não entendo porque pra mim veio ali que era pra mim ir pra Alvorada do Sul. Que eu já conheço, né? Aí agora já anota, já veio em outro lugar. Daí, é por isso que eu tô falando, porque eu tô meio confusa. Daí eu colocava no GPS o endereço de vocês da Jacobi. Da um outro lugar. Que é pra lá, ó. Não é pra cá, é pra lá. O bom é que daí eu pedi informação ali no posto Guapo, né? E aí eles me disseram que era pro lado de cá. Olharam no mapa, né? Vou andar uns 44 quilômetros. Não, não é pra cá. Até lá no... Até lá em Pratinha. Lá não tem isso, mas é na beira da Mudeu. Você veio por onde? Você veio entre as lagunas e veio por onde? Você veio por Curecatu ou você veio por onde? Não, eu vim de Paranaguá. Ah, você veio de Paranaguá. Eu vim de Paranaguá. Ah, não. Não, você está aqui em Três Lagoas, onde tem a fabricada... É, na verdade, por isso que eu tô te falando que eu tô confusa. Porque eu carreguei pra Três Lagoas, pra Cortex. Aí depois, quando eu fui olhar a mensagem, estava que tinha mudado. Que era aqui. Era Pondas e Alvorada. Aí, hoje já não é mais. Aí, hoje já é outro... Segurar um pouquinho pra mim avançar. Não, e esse carro? Olha aqui. O medo é só o baú aí pegar nesse carro aí do ladinho, né? Meu Deus, é mais. Essa ali é a balança? Depende porque se o baú dele for menor que o meu... Eu acho que eu vou lá e vou voltar de ré, pode ser? Eu também lá e vou manovrar. Não, porque tu vê, se eu quebrar pra jogar ali, eu arranco o portão fora. A minha carreta é mais comprida do que a... A outra que eu trabalhava era de 14 metros. Essa aqui é 15,60. É 1,60m mais. Acho que eu consigo... Você consegue manovrar, vendo ali nesse bate aqui, é dele? Não dá, brilhe bem, você tá vendo? Acho que eu consigo virar aqui, ó. Não dá, brilhe bem, você tá vendo? Não dá, brilhe bem, você tá vendo? Não dá, brilhe bem. e aí depois eu tenho que vim cá pesar de novo? depois vai ter que vim pesar de novo bárbaridade aí na hora de pesar para ir embora, a residência da empresa e daqui você pode ir embora ah tá é só para a gente ter a base da... é difícil deixa eu ver aqui será que tem direitinho pode sair, pode abrir então pessoal viemos aqui pesar o caminhão, não foi fácil aqui porque é estreito daí assim ó, entra no portão ali e a balança já é aqui ó e aí gente o perigo é bater o baú né e o medo que eu tenho de bater esse baú aí vim aqui agora pesar e daqui nós vamos lá na entrega agora depois eu volto aí para mostrar para vocês chegada lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí